Galera, acabei de chegar em Cachoeira Dourada, acabei de chegar em Cachoeira Dourada Como eu tinha prometido pra vocês desde ontem, que eu vinha pra Cachoeira Dourada E cheguei em Cachoeira Dourada pra tomar esse banho, olha aí Falei pra vocês que eu vinha? Olha eu aí, já tô dentro de água, porém só os pés, né? Eu só com sapato, daqui a pouco já vou dar aquele mergulho light aí, tá? Mostrar pra vocês aí, tomar aquele banho gostoso Lá pra baixo, vou lá pra baixo mostrar pra vocês Isso aqui tá gostoso demais, beleza? Então, dentro de já, 40 quilômetros de Subiara até Cachoeira Dourada E aí, vou tomar aquele banho, delicioso E mostrar pra vocês, tá certo? Tamo junto E aí, galera? Já tirei, foi a camisa aqui, o calor aqui tá arrochando, galera Hoje aqui tá lotado, tá lotado Enchei a moto ali, o calorzinho que eu conheci ali bacana Morou ali, tá aqui mesmo, deixei ali de boa Ele tá ali Acho que tá lotado Agora eu vou tomar aquele banho, né? Tomar aquele banho bem gostoso ali Relaxar Relaxar a Moringa Desfilando igual os modelos, ó Luz na passarela E lá vai ele Eita, o iate tá se acabando ali Vamos lá Tomar aquele banho Galera do céu Mas a água tá fria, hein? A água tá fria, hein? Tô aqui, né? Falei pra vocês, tô vendo, vou tomar um banhozinho aqui em Cachoeira Dourada hoje Domingão Tem que mergulhar Tem que mergulhar, porque senão Não vai dar Já tem que ir entrando, molhando logo O documento Porque o documento é o essencial você molhar Molhou o documento, você afunda legal Pronto, já era Já era Oh, a água gostosa Vou dar aquele giro de 360 graus Cachoeira Dourada, viu, galera? Tô aqui em Cachoeira Dourada Cachoeira Dourada Domingo, hoje, dia 4 de setembro Que delícia de água, hein? Galera, eu vim rasgando na moto, hein? Em alta velocidade Teve um mosquito que tava atrás de mim Um mosquito, uma mosca Acelerando também, sabe? Aquelas moscas, pensou, entra Eu acelerei Minha galera, minha galera Pena de já, eu peço Você que entra nesse vídeo Começa a assistir E ainda não está inscrito Que você se inscreva Ativa o sininho da notificação Pra você receber todos os vídeos E o YouTube te avisar Deixa seus comentários Deixa seu like Vamos fazer esse canal crescer Pra cada vez mais Eu estar vindo fazer Mostrar pra vocês Toda a região de Goiás E depois Também Fora de Goiás, né? Mas aqui em Goiás Tem muito lugar pra mim Apresentar pra vocês Muitos lugares, viu? Tem muito lugar Tá bom? Galera, eu tô de sapato Como sempre eu falei Que eu só tomo banho Com sapato no rio Porque tem muitas aquelas pedrinhas E elas machucam os pés E como o meu sapato Ele é de couro Ele é de couro Aí Ele não danifica fácil Tá bom, galera? Isso aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou dar uma... vou percorrer aqui a orla mostrando pra vocês, tá bom? Aqui, Cachoeira, o lugar onde a galera gosta de tomar banho. Vou desse aqui mostrar pra vocês. Depois eu vou lá pra cima, vou mostrar pra vocês dentro de lá, certo? Cachoeira Dourada. Alô, galera de Cachoeira Dourada. Vocês, quando avistar esse vídeo, peço que se inscreva, acompanha meus vídeos aí, deixe seus comentários, deixe seu like. Saio de Tubiara, né, pra vir aqui tomar banho e mostrar, né, esta beleza, esta maravilhosidade que vocês têm aqui na cidade de vocês. Um pouco de olho aqui embaixo, aqui tem uns peixes, né, uns peixinhos bonitos, beleza, galera? E é isso aí. Vou mostrando aqui pra vocês. E aí E aí Eu tenho um vídeo que eu tô tomando sorvete. Nesse, nesse trelezinho aí, dessa dona aí, ó. Hoje, hoje mesmo, parece que eu já tava assistindo esse vídeo. E já fez um ano, né? Esse açaí aqui, ó. Tá vendo? Esse açaí, eu já tomei açaí dessa mulher. Eu vou tomar agora porque tá guardado o dinheiro ali, não tá comigo agora. Mas eu já tomei desse açaí aí, ó. Esse açaí. Toma de bola. E tá lotado, hein? Galera, tá lotado aqui, né? A motinha tá ali. A coroa tá ali. O pessoal tá me chamando de coroa. Nós somos coroa. Tá ali, ó. O carro dele ali deixei do lado, ó. É, daí, ó. É isso aí, meu querido. Já rodei por aí tudo, já filmando, hein? Show de bola. Boa. Já tomei um banhozinho lá, já mergulhei. Vou lá de novo. Galera, eu tenho um vídeo. Eu tenho vídeos anteriores, há uns meses atrás, não sei que data foi. Que eu filmei. Que eu filmei aquela construção que tinha aqui, ó. Abandonada. Fazia até medo. Eu tinha uma construção aqui, ó. Certo? E aí foi removida a construção que tinha aqui. É isso aí, galera. Vamos ver mais esse negócio aqui. Ver como é que tá isso aqui, ó. De um lado tá uma música. Do outro lado tá outra música. Não importa o que diga, eu não vou voltar. A me escuta, a tua pedida, eu vou te ligar. Agora eu tô tão bem e vou gritar pra todos. Vem que aparece a noite. Vem que aparece a noite. A sorrida começou. Vem que aparece a noite. Vem que aparece a noite. Olha, ele tá fazendo que vem que aparece a noite, galera. Vem que aparece a noite. Vamos lá, né? Vamos aqui embaixo, não viu, né? Galera tá lotada aqui, hein? Hã? Vamos dar um giro de 360 graus. Ó. Olha aqui, galera. Show de bola, né? Show de bola. Todo mundo aí, ó. Deixa o seu like, deixa os seus comentários, galera. Todo mundo se distraindo. Aquela lancha alheia lá de Tubiara. Lembra que eu falei que vem por dentro do Rio? Olha ela ali, ó. Tá de Tubiara. Qual é o primeiro lugar? É um giro de 360 graus. Olha aqui. Galera tá. Calô tá. Que tal? Calô tá. Que tal? Então, galera? Vocês deixam seus comentários. Deixa seu like. Estou aqui diretamente. Cachoeira Dourada Pra ser debaixo da venda Se inscreva no canal E deixa seus comentários Aí a galera, tô se distraindo Todo mundo aqui unido, todo mundo é família Por mais que Ninguém aqui conheça Um ou outro, mas se torna família Todo mundo Feliz, e é isso aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui A paz do rosto Aê, ó Aê, Tchacabum Você tá tocando aqui Em Cachoeira Dourada Tchacabum, ó Tchacabum nem imagina que tá tocando aqui, ó Ó Tchacabum, tá vendo? Tchacabum tá Tá em sucesso ainda, rapaz Não acaba Tchacabum, tá em sucesso ainda, rapaz E esse saltinho tá bonito, hein Ó Só Tchacabum vai te pegar Tchacabum vai te pegar Tchacabum vai te pegar Onda, onda Olha a onda Tchau, tchau.